Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, ó, chegando pra aquela resenha esperta e ó, ah moleque, tô com um sorriso no meu rosto, tô amarradão, imagino com você também, meu irmão, eu acho que todo Vascaíno, né? Cara, o Vascaíno é muito louco, o Vascaíno é muito doido, meu irmão, que loucura, o Vascaíno está empolgado pra ver o primeiro jogo do Lisca doido à frente do Vasco, e é hoje, galera, nove horas, o Vasco pega o Guarani em São Januário, transmissão do Premier, só o Premier vai passar esse jogão e a gente vai falar um pouquinho desse jogo, vai falar um pouquinho do dia que o Vasco teve ontem, né? Com a apresentação do Lisca, o Lisca trazendo toda aquela energia que eu acho que é o principal que a gente esperava, né, cara? Eu te confesso, cara, que eu queria o Lisca, nem conheço muito se o Lisca é um bom técnico, movimentação tática, etc., eu queria mais é pra movimentar a cabeça dos jogadores, a gente sabe que o Lisca tem uma coisa muito boa, o Lisca é um cara que extrai o melhor das pessoas, meu irmão, das pessoas, gerencia muito bem as pessoas, e é isso que é o mínimo que a gente espera dele, a gente vai falar aqui, vou falar a minha expectativa, quero saber a sua, vou falar do provável time, tudo que está pra acontecer nesse dia, que tem tudo pra ser maravilhoso pro Vasco caindo, uma vitóriazinha, né, bacana, levar o Vasco a iniciar aí uma galgada aí, pegar o elevador, né, na série B, com a chegada do Lisca, eu tenho falado com meus amigos vascaínos, com a galera aqui da Amo Vasco TV, né, e a maioria está empolgada pra assistir esse jogo, empolgada com o Lisca doido, então quero trazer essa boa vibração que está em torno do nosso Vasco da Gama pro programa de hoje, então, ó, ah, moleque, hoje é com um sorriso no rosto, ó, e se você está chegando aqui na Amo Vasco pela primeira vez, meu irmão, cara, a Amo Vasco é um canal feito de vascaíno pra vascaíno, meu irmão, eu e o bigode, cara, a gente não tem rabo preso com ninguém, não ganha dinheiro com isso aqui, isso aqui não é o nosso ganha-pão, a gente não paga a conta disso aqui, a gente faz por amor que a gente tenha ao Vasco e pela amizade que a gente tem com qualquer vascaíno, meu irmão, então, meu irmão, se você é vascaíno, porra, eu gosto do político A, político B, porra, não gostei do vídeo de ontem, estou revoltado, não tem problema, porque aqui é o seguinte, é canal pra vascaíno, você é vascaíno? Você vai ser sempre bem-vindo de volta, ah, ficou chateado, tá amarradão, aqui, ó, vem aqui pra galera, vem trocar ideia, a gente respeita a sua opinião e a gente faz ainda uma coisa que a gente faz também de coração, tá? É de coração, não tem nenhum patrocínio nem nada, a gente dá uma camisa oficial da capa modelo suporter por semana, meu irmão, então você que tem um sonho, nunca teve uma camisa oficial do Vasco, você pode ter, basta você ser inscrito no canal, tá? Não dá mole não, é de graça, tem um botão vermelho e branco aqui, ó, inscreva-se, vai lá, ó, tal, já aperta o botão, e aí você ativa o sininho, porque o sininho vai te mandar, né, as notificações dos novos vídeos, você assiste o vídeo, dá a sua opinião, comenta, dá o like, que aí, no pós-jogo do final de semana, amanhã tem, e eu vou estar junto com o bigode, fiquei ausente de alguns aí, por causa do trabalho, mas amanhã vai dar pra eu estar junto com o bigode, tô amarradão pra fazer esse pós-jogo, né, ansioso, né, ansioso pra poder estar junto com a galera, e aí, a gente vai fazer esse sorteio maneiro, beleza, vamos encurtar a história aqui, vinheta tá vindo, eu tô voltando em ritmo de alegria, meu irmão, ah, moleque, sorriso no rosto, vamos pra cima, cara, então vamos começar essa resenha, né, cara, pô, é bom demais, né, cara, cara, eu fico pensando aqui comigo, né, o Vascaíno é foda, eu vou falar palavrão aqui, eu não falo muito não, né, geralmente eu falo F, M, né, eu vou falar, o Vascaíno é foda, galera, que torcida, cara, que não é torcida, cara, que cultura, né, que tem ao redor desse clube, cara, é maravilhoso, cara, é um negócio que mexe comigo e, pô, sou orgulhoso pra caramba de ser Vasco, cara, muito mesmo, mesmo os homens, né, cara, porque a gente tem que separar a instituição da parte política, né, eles tentam destruir o Vasco, mas a marca é muito forte, a cultura, a marca é feita, né, ela é a cultura, né, ela cria uma cultura ao redor dela e isso acaba se tornando a marca, né, e o Vasco tem uma marca muito forte, cara, uma cultura muito forte de estar sempre acreditando, né, e a chegada do Lisca devolveu aí pro Vascaíno, é uma esperança, né, cara, porque o Vascaíno, cara, vem sofrendo, vem sendo maltratado há muito tempo, né, mas esse ano começou, o Vasco nem foi pras finais do Campeonato Carioca, mas a gente tava empolgado, porque o futebol apresentado dentro de campo mostrava que podia ser diferente, né, mas aí a coisa desandou, começou a Taça Rio, da Taça Rio até hoje, da Taça Rio até hoje, foram 17 jogos, né, são 13 jogos da Taça, da, da, sem contar a Copa do Brasil, tô me perdendo aqui, tem Copa do Brasil também, mas se você contar a Taça Rio, mais Campeonato Brasileiro da Série B, são 17, mais Copa do Brasil, deve ter sido 2 ou 4 jogos aí, foram uns 20 jogos, 20 e poucos jogos, onde o Vasco vem muito mal, e aí chega aí, troca-se o técnico e chega-se o Lisca doido, cara, que dia que foi ontem, todo mundo empolgado, WhatsApp a galera, não, tô amarrado não pra ver o jogo amanhã, caveira, porque amanhã vai ser vitória, meu irmão, o Lisca chegou ontem, né, e falar um pouquinho desse dia, né, o Lisca chegou 9 horas da manhã em São Januário, fez um tour em São Januário, foi apresentada a história do Vasco, foi ver a sala de troféus, né, foi ver toda a história, a robusta história do clube de regatas Vasco da Gama, né, depois deu uma entrevista maravilhosa, realmente o cara tem carisma, tem carisma, falou das filhas dele, né, do desejo dele de treinar o Vasco, da alegria dele em treinar o Vasco, né, depois foi pro campo, né, teve uma apresentação ali com o Salgado, o elenco, 10 minutinhos, foi pro campo, fez movimentação direto pra concentração, fez uma dinâmica lá na concentração, já pra soltar a galera, cada um teve que contar um pouquinho da sua história, tudo isso, galera, pra ele conhecer um pouquinho mais a galera, mas mais pra descontrair, descontrair, que o cara é bom nisso, cara, gestão de elenco, gestão de grupo, isso daí, isso daí, qualquer gerente, não é do futebol, não é um técnico, qualquer área, o cara tem que ser bom nisso, pra poder trabalhar com pessoas, ainda mais num grupo de 30, 40 profissionais que ganham bem, que são paparicados por quem tá na sua volta, a vaidade é lá no alto, galera, até a molecada hoje em dia, e eu falei aqui no meu programa outro dia, eles sobem, cara, todo mundo em volta dele, basta você ver o Instagram de um moleque desse, ah, meu cria, joga muito, ah, moleque é foda, é só isso, meu irmão, então pra administrar essa vaidade toda, tem que ter o dom, isso daí, rapaz, isso daí, você pode até estudar, mas se você não tiver o dom dessa situação, você não consegue não, cara, galera, te engole, me parece que o Lisca tem isso, eu tô empolgado pra caramba e torço demais pelo Lisca, cara, torço demais pelo Lisca, acho que o Lisca tem tudo aí pra fazer um bom trabalho pelo Vasco, e olha, tamo no limite, tamo no limite, tá, décima quarta rodada, o Vasco precisa começar a escalar a tabela, depois da movimentação ontem, né, parece pra gente que o Lisca realmente vai meter um 4-3-3, né, a gente ainda não sabe, não tem como dizer, o Lisca mesmo, nas suas entrevistas disse, né, que ele não vai mexer muito de primeira, né, não tem como, aos poucos ele vai implementando a sua ideia de jogo, né, mas a gente soube que teve muita movimentação de pressão alta, né, pressão na bola pra depois de defender, e o Lisca desenhou mais ou menos o time pra esse jogo contra o Guarani, lembrando que o Guarani vem muito bem, galera, então esse jogo é jogo difícil, não é fácil não, tá, então provável time, tá, Vanderlei, volta do Léo Matos, Hernano, Hernano Castan e Zeca, meio campo com Bruno Gomes, aí uma dúvida entre Matia Galarza e Juninho, Marquinho e Gabriel, lá na frente brigam por uma posição Jabá e Morato, eu botaria o Morato, acho que o Jabá é uma arma pro segundo tempo, é, Gabriel Peck e Germán Cano, é, galera, é isso que a gente vai, é torcer pro Vasco fazer uma boa partida, né, a cabeça conta muito, pra tudo na vida, galera, não é só no futebol não, cabeça conta demais, e eu realmente, é, tô esperançoso que o Lisca consiga movimentar aqui, ó, o ânimo, o coração desses jogadores vascaínos, e que a gente consiga aí, né, fazer uma boa partida, vencer, pra poder ir pra Copa do Brasil bem contra o São Paulo, beleza, galera, empolgadíssimo, lembrando que hoje eu vou estar lá com o Bigode, tô amarradão, com saudade de fazer a live pós-jogo, então o jogo 9 horas ali, por volta de 11 horas, eu e o Bigode, a gente entra aqui junto, pra movimentar, né, a internet, a Amo Vasco TV, e a gente vai fazer aquele sorteio de uma camisa oficial do Vasco, da capa, modelo suporter, é isso, galera, vamos junto, tamo ligado, tá, senta o dedo no like, já comenta o que que você achou desse primeiro dia do Lisca, e vamos junto aí, pra esse jogão de hoje, ó, saudações vascaínas, aqui é muito Vasco.